como sair da sua zona de conforto e realizar todos os seus sonhos olá seja bem-vindo seja bem-vinda aqui é milton viterbo nesse vídeo vou compartilhar com você um conteúdo poderoso que vai chacoalhar você e literalmente te tirar da zona de conforto se você ainda não é inscrito inscreva-se e ative o sininho já deixa um like nesse vídeo para que ele seja recomendado e possa alcançar e ajudar mais pessoas a um velho ditado em inglês que remonta ao século 16 que diz sem risco sem ganho ou você pode ter ouvido sem dor sem ganho significa essencialmente que se não nos envolvermos em novas experiências não ganhamos novas perspectivas e isso ainda vale hoje dos antigos marinheiros que enfrentaram tempestades para explorar novas terras aos modernos empreendedores digitais que construíram negócios online remotos a vida continua a recompensar aqueles que se aventuram no desconhecido porque porque são eles que estavam dispostos a ficar desconfortáveis são eles que abraçaram o desconforto e a verdadeira é a natureza da experiência humana um processo sempre em mudança em constante evolução e em crescimento estamos aqui na terra para evoluir é por isso que se chama evolução humana então porque você não está crescendo você não está crescendo porque se recusa a ficar desconfortável você não está crescendo porque se se envolver em novas experiências você está estagnado profundamente em sua zona de conforto você não está crescendo porque todos os grilhões que se agarram o seu conforto para tentar manter você seguro continuam a retê-lo e assim você se tornou incapaz de mudar aqui está o que você precisa perceber quase tudo que você precisa para atingir seus objetivos requer novas habilidades hábitos conhecimentos e experiências para ir de onde você está para onde você quer estar você deve fazer coisas que nunca fez antes você deve estar disposto a ficar desconfortável porque o desconforto é o único caminho para o crescimento não há outro caminho a verdade é que para realmente acender elevar-se acima do seu antigo eu e mudar completamente sua vida você precisa não apenas ficar bem com desconforto mas também se apaixonar pela jornada que ele traz desconforto não é um momento no tempo é uma passagem no tempo é uma maneira de viver de trabalhar continuamente através dos pontos de tensão para liberar seu domínio sobre você em vez de fugir da tensão em si resumindo o crescimento exige um novo você sua zona de conforto é tentadora é aquele sofá confortável que te chama te envolve com calor e depois te deixa mais a moada em seu núcleo é sedutor mas demora um pouco demais e fica mais difícil se levantar novamente a atração gravitacional é muito forte e é por isso que você fica estagnado onde está você não está em movimento ou em ação quando você não está se movendo você não está explorando e quando você não está se envolvendo em novas experiências você não está aprendendo ou desenvolvendo novas habilidades você está apenas lá existindo no tempo mas não evoluindo através dele mas eu sei que você tem sonhos que deseja alcançar você quer escrever esse livro você quer se juntar a uma nova startup você quer se mudar para um outro estado você quer começar esse projeto paralelo mas porque você ainda está preso nessa zona e porque é tão difícil sair disso existem três pontos de tensão que nos mantém cimentados em nossas zonas de conforto nossa mentalidade medo e falta de ação vamos falar primeiro da mentalidade em primeiro lugar não há fogo para acender a faísca se não há fogo embaixo do seu assento você espera que de um solavanco para cima e comece a correr você precisa de um objetivo que te inspire porque para um objetivo ser importante ele tem que esticar você e para você se alongar com isso primeiro você precisa acreditar que pode alcançar esse objetivo repare suas qualidades confiança e capacidades não são fixas elas são móveis elas evoluem assim como você no momento você está pensando muito pequeno você não está inspirado e está trabalhando com uma mentalidade fixa o que menospreza você número 2 medo medo do desconhecido medo da incerteza medo de falhar o medo é a segunda razão pelo qual você continua a ser puxado de volta você tem medo do desconhecido desconhecido que a mudança trará consigo mas você já considerou que a mudança é a constante quer você crie ou não a mudança acontecerá a segurança de sua zona de conforto é apenas uma ilusão porque o desconhecido é sempre apenas isso um desconhecido você pode ter pensado que seu trabalho confortável era seguro e então o desconhecido chegou em forma de pandemia e você o perdeu aqui está o que você precisa perceber sua vida pode mudar num instante a incerteza é o caminho você também é impedido pelo medo do fracasso mas o fracasso é apenas outra palavra para lições aprendidas e então a pergunta é você realmente tem medo de aprender novas lições claro que não veja a atração de conforto é tão forte porque você está tão obcecado com o como tentando planejar cada centímetro de cada movimento descobrir cada passo do caminho e mapear cada detalhe do processo em uma tentativa de eliminar o desconhecido a incerteza e o risco de fracasso mas não é assim que a vida funciona só podemos controlar um pequeno grau dela quando você deixa o como ofuscar o que você se sobrecarrega com incógnitas incertezas e imaginações fragmentadas o que acontece depois você se se sente desanimado você se sufoca e você afunda mais naquele sofá número 3 ação em parte devido a sua mentalidade fixa e em parte devido ao seu pensamento medroso demais você agora fica impotente a atração do conforto é muito maior do que a atração do crescimento e portanto você nem tentou tomar a menor ação em direção ao seu objetivo você não se deu a chance de validar que é possível se livrar do velho e crescer um novo então para reunir tudo isso eis porque você se sente preso nessa zona de conforto um você tem a mentalidade errada seus objetivos não o inspiram e você não acredita que possa alcançá-los mesmo que o fizesse dois você está pensando demais no medo e três você não tentou sair disso como sair dessa zona de conforto a ironia da zona de conforto é esta você provavelmente não estará disposto a sair da sua zona de conforto e entrar em desconforto até que esteja extremamente desconfortável com a própria zona de conforto pense nisso até que você esteja totalmente entediado com o conforto de seu trabalho corporativo você considerará se candidatar a essa startup até que você esteja farto da agitação da rotina da cidade você não considerará a mudança para um outro estado quando sua zona de conforto se torna tão desconfortável é quando a faísca se acende e é aí que você precisa subir ao palco e acender o fogo é quando a nova versão de você precisa aparecer quando você se senta para responder aos seus e-mails de trabalho e sente que a vida dentro de sua alma escapa do seu corpo esse é o sinal de que uma nova versão de você precisa intervir e fazer a mudança acontecer alguém que não tem medo de agir e fazer acontecer então aqui está a mensagem que eu quero que você se lembre o desconforto no status quo é um sinal de que a hora de fazer uma mudança e o desconforto exige que uma nova versão de você aparece nós tendemos a pensar que o desconforto é nosso inimigo mas e se mudassemos a lente pela qual estamos olhando e se começassemos a ver o desconforto pelo que é nosso aliado a voz um sussurro tão alto que treme nosso corpo nossa orientação interior nos diz que estamos destinados a mais porque somos capazes demais e se permitirmos que isso nos leve a ação desconforto em nossa zona de conforto é o sinal de que a hora de sairmos dessa zona e ficarmos realmente desconfortáveis à medida que avançamos totalmente em nossa zona de crescimento este é o poder do desconforto ele o afasta dos perigos do conforto e o puxa para o crescimento da felicidade então como sair dessa zona de conforto você precisa identificar o ponto de tensão e trabalhar com ele como mencionado anteriormente existem três deles mentalidade medo e ação aqui está como você trabalha através desses pontos de tensão para se libertar de suas garras para que você possa caminhar direto para zona de crescimento sem limites 1 mude sua mentalidade acredite que você pode a dois pontos aqui primeiro você você quer que seu objetivo o inspire para fazer você se sentir tão animado com a vida você pega sua cadeira joga pela janela e dança de alegria ok não tão animado mas você sabe o que quero dizer o objetivo de lançar seu próprio projeto paralelo e vê-lo crescer é inspirador isso fará você se mexer o objetivo de tirar um ano de folga para morar no exterior e experimentar uma nova maneira de viver é emocionante isso fará você se mexer em segundo lugar você deseja nutrir uma mentalidade de crescimento neste momento você pode estar vivendo com uma mentalidade fixa você acredita que suas qualidades estão gravadas em pedra e portanto você não pode mudar abandone essa ideia completamente com uma mentalidade de crescimento acredite que você é capaz de mudar e expandir que pode melhorar com esforço consistente em seu livro carol duic escreve minha pesquisa mostrou que a visão que você adota para si mesmo afeta profundamente a maneira como você conduz sua vida mentalidade de crescimento é baseada na crença de que suas qualidades básicas são coisas que você pode cultivar por meio de seus esforços suas estratégias e ajuda de outras pessoas acredite que você pode e liberte-se de suas crenças limitantes suas habilidades são aprendidas desenvolvidas e aprimoradas por meio de prática deliberada e esforço contínuo número dois pare de pensar demais trabalhe com esse medo não contra ele em seu livro adam grant menciona um estudo feito na harvard business school onde a professora alison brooks pediu aos alunos que falassem três palavras em voz alta antes de fazerem o discurso ela os designou aleatoriamente para dizer eu estou calmo ou eu estou animado e este foi o resultado do resultado do resultado do resultado do resultado do e quando os alunos rotularam suas emoções como excitação seus discursos foram classificados com 17 por cento mais persuasivos e 15 por cento mais confiantes do que os alunos que se consideravam calmos e formular o medo como excitação também motivou os palestrantes aumentando a duração média de seus discursos em 29 por cento o medo só surge quando estamos interessados em uma ação que nos assusta medo é igual a interesse porque só sentimos quando estamos lidando com algo que realmente nos interessa os alunos mencionados queriam fazer bons discursos para seus juízes então naturalmente eles sentiram medo caso contrário porque eles fariam seu medo da incerteza medo do fracasso medo do desconhecido medo em geral é um indicador isso significa que você está conscientemente tentando fazer a mudança acontecer e assim a resistência se apresenta na forma de medo ou dúvida para tentar impedi-lo essa atenção que você precisa para dissolver e você faz isso trabalhando com ela não contra ela você reformula o medo em uma emoção igualmente intensa você se inclina para isso e permite que isso o motivo não reduza você combina sua intensidade negativa de estou com medo com outra emoção positiva igualmente intensa eu estou animado e número 3 haja preencha a lacuna desconhecida com um pequeno passo quando você dirige tarde da noite consegue ver o que está à sua frente não você vê apenas até onde seus faróis iluminam e no entanto você dirige em paz e com fé porque tem seu destino em mente e sabe que os próximos quilômetros se revelarão a você a medida que você se aproxima deles o mesmo princípio se aplica à vida tudo que você precisa é de um objetivo o mapa se revela a você quando você começa a trilhar o caminho é por isso que em seu livro os sete hábitos das pessoas altamente eficazes stephen kovic escreveu comece com o fim em mente ninguém espera que que você saiba os passos exatos que vai tomar a vida não funciona assim tudo que você precisa é de um objetivo e clareza para o próximo passo que você precisa dar você preenche a lacuna entre onde você está e onde você quer estar com um pequeno passo de cada vez a jornada de mil milhas começa com um único passo lao zu então como você aplica isso aqui estão dez passos que você pode seguir para sair da sua zona de conforto e entrar em sua zona de crescimento número um fique tão desconfortável em estar em sua zona de conforto e perceba que tudo que você fez até agora o trouxe para onde você está hoje então onde você quer ir e exigirá uma versão totalmente nova de você para começar a aparecer dois reflita sobre suas motivações e entenda porque você está pronto para sair dessa zona anote-os para que você se lembre deles além disso considere que aconteceria em alguns anos se você não agir hoje para mudar esse status quo você vai olhar para você para trás com arrependimento muito provavelmente sim três qual é a direção em que você quer mover sua vida lembre-se todos os dias desse objetivo e porque você deseja alcançá-lo quatro um objetivo não é sobre a conquista é sobre a pessoa que você se torna por causa disso cada novo objetivo exige que uma nova versão de que você apareça uma nova identidade então pergunte a si mesmo quem devo me tornar descreva-se com as qualidades dessa pessoa veja-se hoje e comporte-se como quem você deseja se tornar amanhã 5 a seja a ideia de que você pode descobrir você pode fazer acontecer e que uma vez que você toma uma pequena ação na direção de seu objetivo todas as incógnitas começarão a se revelar para você treine-se para valorizar o crescimento acima do conforto o aprendizado acima da familiaridade e o fracasso e o esforço acima de nunca tentar 6 quais são seus medos trabalhe com isso não contra perceba que haverá uma enorme dúvida e insegurança e isso é completamente natural esse é o caminho o desconforto é o caminho a seguir não há outro caminho à medida que você continua a trilhar o caminho você ganhar a experiência e a experiência é o que o ensina gerenciar melhor essas emoções 7 ação gera clareza uma vez que você sabe o que é que você quer agora você tem uma direção para seguir agora pergunte a si mesmo qual é o próximo passo que eu posso dar continue andando e aconteça o que acontecer não desista nem volte atrás 8 mantenha companhia daqueles que o elevarão não daqueles que levaram para baixo aqueles que você virar seu entusiasmo e torcerá por você não aqueles que o amortecerão com vaidade seu ambiente terá um grande papel aqui deixe de lá dos críticos e se apegue aos apoiadores não há nada mais sombrio do que ter seu espírito destruído por causa da persistente presença pessimista de alguém 9 não se leve muito a sério rir de si mesmo de seus erros considera como suas aventuras se tornarão histórias brilhantes que as pessoas vão querer ouvir e quando você cair e você cairá tire a poeira dos joelhos e levante-se qual é o significado de uma vitória se nunca aprendemos a perder 10 concentre-se nas coisas boas regue seus pontos fortes celebre o seu progresso divirta-se e aproveite a jornada de descobrir porque é disso que se trata a vida na zona de conforto que é onde a maioria de nós passa o tempo a vida parece segura mas tudo que sonhamos em ser está na zona de crescimento nessa segunda zona você se sentirá vulnerável com medo e inseguro mas nessa luta é aí que a coisa mais que acontece é aí que o crescimento e o aprendizado acontecem é aí que você evolui a mudança começa quando reconhecemos que a dor de viver nessa zona estagnada insatisfatória familiar é muito pior do que o desconforto de sair dela crescer e experimentar coisas novas apoie-se nessa experiência de desconforto e e não recue porque você precisa passar pelo reino do desconforto para conseguir o que deseja na vida não há outro caminho começar antes de estar pronto não é fácil mas se você quiser mudar é necessário o psicólogo abraham meslow escreveu uma vez que ou você avança para o crescimento ou recua para a segurança se você der um passo para o crescimento a longo prazo isso equipará com as habilidades o conhecimento e a experiência que levarão à segurança entre onde você está hoje e onde você quer estar quem você é hoje e quem você quer se tornar a desconforto é a passagem que te leva adiante abrace-a e você florescerá evite a e e você encolherá como diz o ditado sem risco sem ganho salte coloque os pés firmemente nessa zona de crescimento e não olhe para trás mas primeiro a vida exigirá que uma nova versão de você apareça a questão é você vai seguir em frente bem essa é a mensagem de hoje eu espero que ela possa te motivar inspirar a sair da sua zona de conforto e buscar a zona de crescimento onde moram os seus sonhos se você gostou desse vídeo deixa aqui o seu like se inscreve no canal ativo cinema e compartilhe essa mensagem com amigos e familiares há milhões de pessoas em suas zonas de conforto e é preciso que que elas busquem a zona de crescimento para experimentar uma nova vida uma vida abundante com prosperidade saúde e bem-estar aqui é milton viterbo muito obrigado pela tua visita um grande abraço e até breve e aí e aí